Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Agora é oficial! O esporte está focado na busca pelo acesso à Série A, em 2025, e seus jogos podem ter uma nova casa na TV aberta caso o clube alcance seus objetivos. Isso porque a Record, emissora paulista, confirmou a compra dos direitos de transmissão das partidas como mandante dos clubes da Liga Forte União, LFU, da qual o esporte faz parte, no Campeonato Brasileiro da Série A, a partir de 2025. A emissora inclusive, já começou a divulgar a novidade. O contrato será válido até 2027 e prevê a transmissão de 38 jogos, um por rodada. Além da TV aberta, o portal R7 e a plataforma de Streaming Play Plus, ambos do grupo Record, também exibirão as partidas. Há ainda negociações avançadas com o YouTube e uma possível parceria com o Prime Video, da Amazon, para a transmissão dos jogos que não forem exibidos na TV aberta. A montagem do calendário de jogos e horários contará com a participação da CBF e de todos os envolvidos no acordo. Segundo informações do portal Marketing Esportivo, a Record pagará cerca de 250 milhões de reais por temporada pelos direitos de transmissão. Um valor semelhante está sendo discutido com o YouTube, que poderá repassar os direitos para a Gazetv, de propriedade da Live Mode, em parceria com o streamer Casimiro. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza e presidente da LFU, destacou a importância da parceria com a Record. Esse acordo nos orgulha bastante e mostra que estamos no caminho certo para gerar o melhor resultado para os clubes e seus torcedores. A Liga Forte União segue trabalhando de maneira consistente para a melhoria de todo o ecossistema do futebol brasileiro, disse o dirigente. Com isso, após nove anos, a Globo deixará de transmitir o Campeonato Brasileiro de forma exclusiva. A emissora carioca, no entanto, já tem um acordo com a Liga do Futebol Brasileiro, Libra, que engloba clubes como Atlético Mineiro, Bahia, Red Bull Bragantino, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Palmeiras e Vitória. A Liga Forte União, LFU, agora busca uma agência para a venda dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A CBF, que até então era responsável por essa negociação, abrirá mão de realizar o processo. Atualmente, a LFU conta com 31 clubes. Atlético Paranaense, América Mineiro, Atlético Goianiense, Havaí, Botafogo, Botafogo de Ribeirão Preto, Brusque, Chapecoense, Ceará, Triciúma, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Ituano, Juventude, Londrina, Mirassol, Náutico, Novo Horizontino, Operário, Ponte Preta, Esporte, Tombense, Vasco e Vila Nova. Vale lembrar que, no ano passado, os clubes da LFU, incluindo o Esporte, concordaram em vender 20% de suas ações para a Life Capital Partners, LCP e a XP Investimentos. Porém, após uma reunião recente, os clubes agora podem optar por reduzir essa participação para 10%, se preferirem. Até o momento, o esporte já recebeu 7,5% do valor negociado, cerca de 52,1 milhões de reais, de um total de 139 milhões de reais, e tem mais 2,5% para receber até o final de outubro, cerca de 17,4 milhões de reais, totalizando 10% acertados para 2024, equivalentes a 69,5 milhões de reais. Em relação aos outros 10%, que estão previstos para serem pagos no próximo ano, a diretoria do esporte ainda vai decidir se mantém a venda original, o que resultaria no recebimento de mais 69,5 milhões de reais em 2025, ou se opta por reter essa parte, visando uma futura revenda. Ainda não há prazo para essa decisão. E aí torcedor rubro-negro, o que você vem achando das negociações envolvendo a Liga Forte União? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo! Até a próxima!